Fala pessoal, beleza? Franz Rezente das redes sociais do Osolegista Você está na segunda aula passo a passo do assentamento do Arcade Cerâmica Retificada do Grupo Cedasa Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês três paginações possíveis que nós podemos fazer com o Arcade nesse painel aqui atrás de mim Então não saia daí, não perca nenhuma dica sobre paginação do Arcade Cerâmica Retificada do Grupo Cedasa Antes de mais nada pessoal, quero lembrar vocês que essa parede aqui atrás de mim estava pintada e agora que nós decidimos colocar o Arcade aqui nessa parede nós tivemos que lixar a parede Franz, por que é necessário lixar a parede? Porque pessoal, a empresa de argamassa só dá garantia do produto sendo assentado na parede crua Então aqui nós tivemos que retirar toda a massa corrida tivemos que retirar a tinta também para poder dar uma boa ancoragem na argamassa Outro fator também é que aqui pessoal, o piso já está assentado então para nós podermos fazer esse painel aqui sem danificar o piso nós estamos protegendo todo esse ambiente aqui com salva obra um produto muito bom da salva braços para proteção de pisos e revestimentos A partir de agora vocês podem começar a ver aí que nós estamos fazendo o início das paginações pessoal, basicamente existem três tipos de paginação possível nesse painel aqui a paginação assimétrica é a paginação que nós estamos fazendo agora é a paginação em que você tem recorte de apenas um lado você começa com a peça inteira de um lado e joga um único recorte para o outro lado isso é a paginação assimétrica na paginação simétrica em que os recortes ficam iguais dos dois lados nós podemos fazer de duas formas a primeira forma de fazer é centralizando o alinhamento central da parede dois lados iguais, o nível a laser está projetando exatamente o centro da parede e você pode começar com uma peça inteira de cada lado e colocar dois recortes pequenos nesse caso eu particularmente acho que o recorte não fica tão bom a segunda forma de fazer a paginação simétrica é alinhando o centro da parede com o centro do piso nesse caso aqui pessoal, o arcade, nós centralizamos o centro dele com o centro da parede dessa forma você começa com uma peça centralizada e recortes maiores dos cantos então essas são as três formas possíveis de paginação desse painel aqui com o arcade sendo que eu escolhi pessoal fazer aqui na minha casa a paginação assimétrica que é a paginação em que eu vou jogar um recorte de um único lado pois essa parede aqui é o ateliê da minha esposa e aqui vão ficar as máquinas e outras coisas então esse recorte no canto vai ficar oculto outro fator determinante pessoal para a escolha da paginação assimétrica é que essa paginação é a paginação que economiza a maior quantidade de material porque de uma única peça você pode tirar dois recortes do canto então dessa forma você otimiza muito mais o material mas lembrando que a paginação é definida pelo cliente se você é azulejista você pode mostrar as três formas de paginação para o seu cliente deixar que ele decida qual é a melhor e assim você poder executar o serviço com qualidade mas com a forma que o cliente quer ver a paginação final se o trabalho é feito para você mesmo na sua própria casa você também pode escolher a paginação que melhor se adeque à sua situação e à otimização de material também pessoal vou ficando por aqui mas eu espero vocês no terceiro vídeo sobre o assentamento do arcade então aguardo vocês no próximo vídeo e aí Tchau.